EU MÁIS FAMASIA ELEMENTOS Depois da EPISO FAMASTA FALAR Fala Buxiga Ô Joel, estamos tudo aqui na festa esperando Entendi, não, mas hoje não é meu dia não Lembra cá minha galera de jogo aqui ó Joel, Joel, Joel Tá, tá, eu vou Beleza, valeu Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Vem, Joel Eu vou te levar pra casa Pô, Joel Pô, calma, cara Vem, bora, cara Vem pra casa Viagem Vem, vamo, viagem Vem, vamo, vamo